Fala galera, então hoje quarto episódio do nosso podcast Hoje é dia de rock guri, vocês pediram e a gente atendeu Esse é o último episódio, então estamos acabando com esse podcast no dia de hoje Hoje a gente vai contar a história de mais duas bandas Uma história minha, uma história do nosso grande amigo Guilherme Wunder O cara que já foi com o lari sangrado, já fez larará Já mostrou pra vocês que tem bandas desconhecidas ainda no Rio Grande do Sul Então, hoje nós vamos contar duas histórias de duas bandas Uma é essa aqui Isso só faz com que a cabeça descanse em paz Enquanto a confusão contamina Esse remédio jamais vai curar Esse remédio a sua antetamina Isso só faz do beijo, amor e do amor A pastilha que eu ponho na boca e termina É como um verso popular Chega nas nuvens, desmancha no ar E sempre volta pro lugar Esse remédio jamais vai curar Esse remédio jamais vai curar Esse remédio eu ponho, isso é gasolina Isso queima quem brinca Com fogo quem corre, quem fica E quem quer mais calor na retina É como um verso popular Chega nas nuvens, desmancha no ar E sempre volta pro lugar É como um verso popular Chega nas nuvens, desmancha no ar E sempre volta pro lugar Esse remédio jamais vai curar Esse remédio eu ponho, isso é gasolina Isso queima quem brinca com fogo Com fogo quem corre, quem fica E quem quer mais calor na retina É como um verso popular Chega nas nuvens, desmancha no ar E sempre volta pro lugar É como um verso popular Chega nas nuvens, desmancha no ar E sempre volta pro lugar É como um verso popular 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 E outra Certamente o Wunder sempre gosta muito de bandas super famosas É essa aqui Em busca da cura Fred Mercury queria Daniela também Em busca da cura Hopi Hoffer cantava Break the law Em busca da cura Já tomei comprimido Acabou, me alivindo Em busca da cura Som do tempo do Getúlio Soltei com muito orgulho Passos, passes, 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 Em busca da cura gay Do dodói doutor, do dodói doutor Em busca da cura gay Tchaca tchaca da putchaca Tchaco tchaco do putchaco Em busca da cura gay Aleluia irmão, aleluia irmão Em busca da cura gay Aleluia irmão, aleluia irmão Em busca da cura gay Em busca da cura gay Então galera, eu queria começar contando a minha história Sobre a banda Acústicos e Valvulados Baita banda, diga-se de passagem Então se a gente for comparar Eu sempre digo para o Rafael Melenotti Se a gente for comparar para comparar Todos os grandes vocalistas do rock'n'roll internacional Eles morreram aos 27 O Rafael Melenotti hoje faz 38 anos Então tudo bem, mas acontece Mas eu queria contar uma história que aconteceu no Quintão Todo mundo sabe que o Voradense Ele tem dois destinos no verão Cidreira ou Quintão Dessa vez o meu destino foi no Quintão E eu fiquei sabendo Por fontes duvidosas Fontes extremamente duvidosas Que Acústicos e Valvulados ia tocar na beira da praia do Quintão Eu pensei, bah que coisa boa Eu penso assim Acústicos estava com a agenda cheia Não, imagina Acústicos e Valvulados Mar azul Quintão Só, só, só vai Bom Chegando lá Eu me deparo com o seguinte cenário Tem um caminhão lá estacionado Um caminhão aberto assim do lado Com um palco Não era nem um palco de verdade Era um caminhão Que foi transformado Arrotei em um palco Porque a gente não percebeu isso O que acontece às vezes O caminhão que foi transformado num palco E aí lá está com os Quintão Todos eles espremidinhos Tipo, né, umas sardinhas assim, né Dentro do tal do caminhão Cara, tinha assim, ó Gente Bah, tinha gente Vocês imaginam que tinha umas 30 pessoas No show Lotou todo o Quintão Não, lotou Lotou o Quintão Ah, o Quintão só falava disso Não tinha Eu imagino o trânsito da cidade Meu O capeta da Renata Que fica ali na frente Vendeu o capeta assim, ó Arrotei em linha O X esquilo por show Meu Deus do livro Vendeu muito Muito, muito, muito E aí Tinha Entre as celebridades Que estavam no chão Não no palco Tinha outras celebridades Óbvio Tipo, inclusive Tinha um Nanato Que é um senhor que vende Cerveja Enlatada Cerveja enlatada, né Que é comum aqui Como lata Como lata de cerveja Como latão Vendia cerveja enlatada o dia inteiro E eu acho que sobrou Da produção diária dele E ele parou com aquele cooler Com aquele iso Cooler não Isopor, né Isopor Queria cool Então Escreto Pfizer do lado Pfizer do lado Tá louco No último episódio Uma galera Vamos começar a se queimar Com as cidades Não, tudo certo Tudo certo E aí ele parou assim Na frente do palco E tal Tocando com os que usavam latos Tinha ali, sei lá Umas seis pessoas na frente E daí esse tio parou Bem no meio assim De onde tava a multidão Umas trinta pessoas E aí ele começou A tomar as suas latas Que sobraram E fazer danças engraçadas Cara, certamente Ele não conhecia nenhuma música Cara, certamente Ele só queria Ele achava que era Banda Ebash Tanto faz, cara Eu acho que ele achava Que era JM Sabe, ele fazia uns Dois e dois Assim, meio engraçado E aí o que aconteceu E pá, foi o show Bem bom o show Assim Foi, olha Lindo Lindo de ser Lindo A Crosso Valada Sempre é bom, né Não sei se você sabe Mas o Rafael Malenotti É muito colorado, né Inclusive no ano Que o Inter foi rebaixado O Rafael Malenotti Foi o cara Que foi o convidado Pra ir ao Berahil Cantar o hino do Inter Em todos os jogos Daquele ano Enquanto estava na Série B Pra mostrar Pro torcedor colorado Que existia coisa pior Que o rebaixamento Então tem uma Conexão assim Interessante E aí estava lá E daí eu disse Bah, vou ali Falar com o Rafael Tiago Alme É meu parceiro Produtor dos caras Bah, vou trocar ideia, né Meu Daí estamos lá Assim, tem mais uma Meia, duzentos de pessoas Não tinha muita gente No show, né Obviamente não tinha muita gente Falar com os artistas depois E aí, meu Tipo, ah Queria falar com o Rafael Malenotti Com o seu amigo do Tiago E tal Bah, tinha parceiro E tal E aí tem mais uma senhora Ali Mais umas outras pessoas Assim E aí a moça produtora Que estava lá no dia responsável Olha e diz assim Ah, vocês aqui Daí chamou eu As pessoas estavam comigo E tal Ah, vocês podem subir O resto Espera um pouquinho Cara A senhora que estava ali embaixo Entrou nas peles do capeta Mas olha Mas entrou nas peles Assim Oba, eu vi aquela senhora Ficar vermelha Verde Igual o tio dos latão Mas ficou enlouquecida E disse assim Resto Resto Esses drogados Estão nos chamando Estão nos chamando de resto Vamos embora daqui Para o que eles acham que são Chamando nós de resto Não sei o que A tia estava com uma nova skin na mão Foi uma coisa bem bonita E aí, tipo, ali A gente trocou aquela ideia Com a Cusco de Flavulados E isso foi o que aconteceu Lá no quintão Boas letras A Cusco de Flavulados É isso que eu ia te perguntar Ah, cara Assim, é uma coisa que Pô, tu que teve oportunidade De assistir durante duas horas Eles, assim Eu imagino que A poesia, né, cara Ah, sim, não Por exemplo Tinha músicas como Ha, 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 ha Ye, re, re, re Ye, re, re, re Ela masca a babogã Ou me mexe até a hora de parar Ha, ha, ha Ha, ha, ha É tipo Tô fazendo larará, sabe Só que numa versão Pouco, né Pouco, mas Menos conhecida Com menos orçamento, talvez É, mas, assim Foi essa experiência Eu queria deixar vocês Com suspense no espaço Ela riu enquanto alguém falava Sobre inferno e paraíso No seu disco preferido Alegria não tinha juízo Dia santo é pra tomar veneno Fabricado e vendido O calmante que dá paz E o vapor que me faz inimigo Namorado sempre teve Mas também quer ser o melhor amigo E falou que já não mais sabia O que podia ser dito ou não E muito menos eu que espero a música tocar Suspenso no espaço eu Que vou tão longe por guardar Um beijo na memória Ela riu enquanto olhava o mundo Em palavras coloridas Um caderno de imagens Em vermelho, verde, azul e cinza O desenho animado Frase feita, fantasia Podem ser como o colírio Podem ser como ninguém dizia Ela viu que já não mais sabia Se a resposta faz sentido ou não E muito menos eu que espero a música tocar Suspenso no espaço eu Que vou tão longe por guardar Um beijo na memória Eu que espero a música tocar Suspenso no espaço eu Que vou tão longe por guardar Um beijo na memória Ela riu enquanto olhava o mundo Em palavras coloridas Um caderno de imagens Em vermelho, verde, azul e cinza Um desenho animado Frase feita, fantasia Podem ser como o colírio Podem ser como ninguém dizia Ela viu que já não mais sabia Se a resposta faz sentido ou não E muito menos eu que espero a música tocar Suspenso no espaço eu Que vou tão longe por guardar Um beijo na memória eu Que espero a música tocar Suspenso no espaço eu Que vou tão longe por guardar Um beijo na memória Estamos de volta, gente Após ouvir essa história aí De um clássico De uma banda Renomada do nosso rock A gente tá de volta Pra agora ouvir a história De outra banda Renomada do nosso rock Uma banda que Pra quem não sabe Eu não sei se a Gustavo Glória Ela esteve na Globo Mas a banda que eu tô trazendo esteve Mas finalmente chegou a hora Dos cascaveletes Cara, por pouco tu errou Que é tão conhecida quanto Tão conhecida quanto Os menudos Mesmo estilo visual Assim, o vocalista parecido Garotos na rua Cara, eu vou Vou ter que te cancelar aí um pouquinho E eu falar Porque eu acho que tu não vai acertar É que eles não são nome tão popular Assim Ataciso Meiras Bands Balo Sabe que tem um Um amigo meu Que a irmã dele É casada com o vocalista O nome dele é Diego Borba Pô, um abraço pro Diego Borba Com certeza ele é um dos cinco ouvintes Ou não dá pra dar aquela certeza Certeza não dá, né Acho que não, né, meu É ruim Ter gente que não tem Fazendo um escutado, cara Cara, e Ataciso Meiras Bands Foi uma banda que eu te agradeço Ou te xingo Por ter me apresentado É uma decisão que a gente vai tomar Após essa história Que foi, cara Uma banda que eu conheci Quando eles participaram Do Superstar e tal O programa da Globo ali, né Que esse emissor Nós vamos nos queimar Com esse aí Nós vamos tentar segurar um pouco Acho que a Globo talvez Possa abrir uma O Faustão Quando a gente tá gravando Esse episódio O Faustão foi pra rua Foi pra rua? Foi pra rua Será que não abre Espanhola de uma coisa Domingo e Domingo e Domingo e Domingo é tarde? É, pode acontecer, né Nós levar Rock de Galpão E curso vovulares pra abrir A nossa estreia Olha, eu acho uma boa Isso é um arroz pra Globo Pra gente é sensacional É Ó, pra gente é lindo Imagina, meu Ó, tá lá nos camarim Eu sempre quis andar Em carrinho de golfe, né Meu Deus Que sonho E cara Três primeiras band Quando eles participaram Do Superstar Acho que foi até tu Que me falou na época Do Diego e tudo mais Eu tive a oportunidade De entrevistar eles Pra um trabalho da faculdade também E depois Ô cara, só um pouquinho Tu já viu que Toda banda que tem entrevista Pro bagulho da faculdade Não é conhecida? Capaz, mano Teve deu balde Pro bagulho da faculdade É, mas essa aí Tu sangrou o nariz Essa aí Nós temos outro motivo, né Cara E Rock de Galpão é conhecido Só pra gente corrigir O episódio anterior E cara, eu tive a oportunidade De conhecer eles e tudo mais E daí tem o Pietro, cara Um cara que veio trabalhar Com a gente aqui na comunicação Aqui na prefeitura de Alvorada Quando a gente trabalhava Quando a gente era servidor público E... A gente ia mandar Nossa carreira de servidor público Pra fazer podcast Pra quatro pessoas Pode ser E daí, cara Naquele dia O Pietro chegou aqui Com um puta projeto Que ia gravar Uma espécie de show livre Em Porto Alegre E daí ele tinha já Quatro bandas O Esteban Da Fresno O Jeff Que tinha ganhado Um reality show da Sony Bideu Balde E Tequila E faltava uma banda conhecida Pra encerrar Essa série deles Chamou o Estranho da Pinguim E daí eu pensei Cara, nada melhor Que o Estranho do Verão do Bento Boa Que é uma banda conhecida Pra encerrar Que nem hoje Nós estamos encerrando Essa temporada em alta Certamente Certamente em alta estado E daí, cara Quando eu chamei os caras E eu combinei com ele O horário e tudo mais Vamos lá E eles super toparam Eles estavam com a agenda Corrida assim Foi complicado fechar Os shows dele Com a nossa gravação Mas conseguimos E daí, cara Chegaram lá E a gente marcou, né Das oito às nove Tal banda Das nove às dez Tal banda Das dez às onze Tal Ciso Passei pros caras Meu, vai gravar antes BD e Tequila Na mesma noite E eles acharam Que era uma boa ideia Chegar no dia Na hora da primeira gravação E beber com todos os músicos Pra fazer o Nightwork Bem bom Isso aí Isso aí é sempre bom Não Não iam gravar Não só Como esses são os caras Parece, né Parece Mas eles gravaram Te resumindo Até hoje o programa Nunca foi ao ar Nós não conseguimos Seminar a gravação Porque os caras Estavam levemente Alcoolizados No dia Então ele sangrou Não 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 E o melhor É eles no estúdio Da Music Tech Cabeça de cavalo Tentando cantar as músicas São clássicos, né Eu até vou pedir Uma música agora Pra gente encerrar Então eu quero que vocês Imaginem isso Essa cena Essa música acontecendo Sabe que inclusive O Diego Borba Antes de fazer a bariátrica Ele era o cara Que subia no palco Na música Andando pelado Eu e o cavalo Com a cabeça de cavalo E só de De cuequinha Pô, cara Então eu achei Nada melhor Que essa música Pra não ser nada É, mas é que Essa música me lembra O Diego Borba De cueca Com a cabeça de cavalo No palco E se nós fazemos o seguinte Toca essa música E vamos pedir Para todos os nossos ouvintes Buscarem por Diego Borba No Facebook Perfeito, perfeito Então é gente É com essa música Ele vai ter quatro Seguas Não, não E se nós der sorte Tem pessoas que já não conhecem ele É que é difícil Então a gente Encerra com essa música Esse pedido do Everton O nosso último episódio Do Hoje é Dia de Rock Guri Andando Pelado Eu e um Cavalo Andando Pelado Eu e um Cavalo Cantar pelado é muito bom O meu cavalo que é marrom Cavalgar, eu prefiro andar Andando pelado, eu e o cavalo Andando pelado, eu e o cavalo O Oz Osborne me falou Que um cavalo ele adotou Pra amar, pra amar com muito amor Andando pelado, eu e o cavalo 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 Andando pelado, eu e um cavalo Andando pelado, eu e um cavalo Então galera, espero que tenham gostado ou não Porque a gente também não tem a pretensão de fazer vocês gostarem A gente fez uma coisa que a gente gostava e azar dos outros Mas espero que vocês tenham gostado dos nossos quatro episódios do Hoje é Dia de Rockuri Se vocês pedirem enlouquecidamente via e-mail, via WhatsApp, via Messenger Via, sei lá, sinal de fumaça Por centrar mais de dois pedidos Certamente a gente retorna com mais alguns episódios Esse foi o Hoje é Dia de Rockuri Queria deixar um agradecimento muito grande Mesmo sem ter o patrocínio da Cervejaria Polar Que foi o nosso combustível para todos esses momentos Um grande abraço Até mais E espero que vocês tenham curtido, descoberto bandas Assim como bandas que só a gente escuta E que sejam felizes para sempre Falou! Ah gente, acho que nada melhor também do que... Eu não sei se é necessário pedir desculpa Mas assim, todo mundo que a gente falou mal em algum momento A gente não se arrepende A gente não se arrepende Achou ruim processa Que nós estamos bem de grana para receber processa Nós estamos num momento bom da nossa vida aqui Mas gente, muito obrigado a todo mundo que escutou Como a gente está vendo aí que estão surgindo campanhas De abaixo assinado na cidade Para a gente voltar para uma segunda temporada A gente não está conseguindo atender todo mundo aí Talvez a gente volte Como o Everton disse Acho que se chegar a três assinaturas A gente vai produzir uma segunda temporada Gente, até mais e tchau, tchau